Orgulho e muita honra, trabalhamos numa empresa com mais de 80 anos de tradição. E se tem uma coisa que esta empresa aqui, chamada Jovem Pan, tem, é a história e você precisa acompanhar agora. Obcecado, perfeccionista e supersticioso. Eram características marcantes de Paulo Machado de Carvalho. Nos anos 50, o dono da rádio Pan-Americana chefiou a delegação brasileira, campeã das Copas de 58 e 62. O empresário esquadrinhou o plano vitorioso da seleção e ajudou a acabar com o complexo de vira-latas. O nome de Paulo Machado de Carvalho virou sinônimo de sucesso no esporte e, claro, nas comunicações. Tá aí, gente, 80 anos de história desta emissora maravilhinda, certo, meu querido Pavaná? Já vem para a naveia.